Todos os dias, às 6h24, paro tudo o que eu faço Deixo o laço e o cadarço, a preguiça e o cansaço A laranja e o bagaço pra ouvir essa história E essa história vai começar Quarentenas de histórias As Bonecas da Vó Maria Escrito por Mel Duarte Ilustrado por Giovana Medeiros A Arenda, Badu e Faiola são três irmãs que não se desgrudam Elas gostam muito de aprender, brincar e inventar profissões novas Hoje eu serei cuidadora de estrelas E eu, a grande guardiã da lua Eu vou criar novos planetas Elas também adoram passar as férias na casa da Vó Maria Que cheira canela e tem uma risada gostosa que faz todo mundo rir junto com ela Um certo dia, Vó Maria veio com um cesto cheio de meias velhas E tecidos coloridos Chamou todas para a sala e começou a dizer Agora eu vou contar uma história pra vocês de três princesas De um reino encantado que precisa de salvação E está no nome de cada uma delas a chave para a solução Elas se chamam Coragem, Audácia e Determinação Enquanto falava, Vó Maria tirava algumas peças do cesto e bonecas pretinhas criava Ao final da história, as meninas ficaram encantadas Porque se viram nas próprias princesas bem ali Pela Vovó Montadas Quando voltaram às aulas, as irmãs levaram suas bonecas para a escola E as outras crianças começaram a se interessar também Onde achamos mais dessa pra brincar? Onde? As bonecas eram únicas E foram tantos os pedidos que sozinha a Vó Maria não dava conta Então, a família se reuniu e Vó Maria a todas ensinou Um aprendizado, passado de geração para geração, que se perpetuou Hoje, Aretha Badu e Faiola ajudam na loja de bonecas que a família montou Ao lado das inseparáveis, Coragem, Audácia e Determinação Que especialmente para elas, a Vovó criou Fim 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 Legenda por Sônia Ruberti